Quando a gente fala de aprender ou praticar inglês, a primeira coisa que vem na cabeça é o que todo mundo sempre fala. Assistir filme, ouvir música, ler livro, ler jornal e principalmente não ter vergonha. É lógico que tudo isso é válido, mas se você é daqueles que precisa de um empurrãozinho extra pra aprender inglês, eu vou passar pra você nesse vídeo 6 dicas de como aprender inglês nos Estados Unidos. E olha só, algumas delas você já pode começar hoje sem ter que gastar muito ou gastando praticamente nada. E antes de eu começar esse vídeo, lembre-se que é importante que você leia os comentários aqui abaixo, principalmente nesse vídeo, porque eu imagino que vai ter muita gente colocando aqui embaixo várias dicas de como eles aprenderam inglês. Então você pode ler os comentários e encontrar uma maneira que sirva pra você. E é lógico que eu vou pedir pra você compartilhar esse vídeo com 3 pessoas que ainda não conhecem o canal e pedir pra elas se inscreverem no nosso canal. Porque é um ciclo vicioso, quanto mais pessoas assistem os vídeos, mais gente comenta, mais ideias acontecem e mais vontade de fazer vídeo eu tenho. E daqui uns anos esse canal vai ser praticamente uma enciclopédia britânica, ou nesse caso, americana. Agora que eu já implorei pra você se inscrever e comentar no canal, vamos começar o vídeo? Dica número 1. Estudar em uma escola de imersão. Escola de imersão é uma ótima pra você aprender inglês, porque você estuda das 8h ao meio-dia de segunda a sexta e à tarde você faz passeios pela cidade com o pessoal da escola. Essas aulas custam mais ou menos 1.400 dólares por mês e você tem direito a um visto de estudante nessas escolas. Existem escolas de imersão ótimas em Nova York, mas é lógico que tem um processo todo pra poder entrar em uma delas e custa grana, né? Então se você quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, coloca nos comentários aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando tudinho pra vocês. A segunda dica são os Community Colleges. Muitas faculdades aqui oferecem cursos extras de inglês e são muito mais em conta do que escolas de imersão. Só que nessas escolas você vai estar estudando somente 3 horas por dia e geralmente 2 dias por semana. Essas aulas geralmente são à noite e ficam mais ou menos uns 300 a 400 dólares por mês. Eu já tive a oportunidade de ver os livros e os materiais desses cursos e eu acho que eles são bons. Mas essas aulas não te dão direito a visto de estudante. A terceira dica, aulas por Skype. Você também tem a opção de fazer aulas por Skype. Existem professores ótimos no mundo inteiro que disponibilizam esses tipos de aulas. A única coisa que você precisa fazer é sentar na frente do computador por uma hora e ter uma aula particular com o professor via videoconferência. Eu particularmente não gosto desse tipo de aula pra mim e o valor dessas aulas variam aí dependendo do professor. E é lógico, essas aulas não vão te dar um visto de estudante. Quarta dica, bibliotecas. Muitas das bibliotecas públicas aqui oferecem aulas de inglês pra imigrantes por um preço bem baixo ou de graça. É lógico que essas aulas não são as melhores do mundo, mas dá pro gasto. Agora, pra ser 100% sincero com vocês, eu procurei no site da minha biblioteca aulas de inglês pra imigrante. E a única coisa que eu encontrei foi aula de computador, aula de marcenaria e aula de chinês. Mas na biblioteca do bairro vizinho tem inglês, tá? Essas aulas são geralmente uma ou duas vezes por semana, no máximo duas horas e meia por dia. Então você vai estar fazendo entre duas horas e meia ou cinco horas de aula por semana. Dica número cinco, acho que é número cinco. Esse aplicativo que se chama Meetup, M-E-E-T, espaço U-P, Meetup. Meetup é um aplicativo onde você coloca o seu tópico de interesse e o aplicativo vai procurar reuniões, palestras, aulas, confraternizações de pessoas que têm o mesmo interesse que você na sua região. Por exemplo, eu coloquei English no meu aplicativo e eu encontrei vários grupos na minha região que estão se encontrando pra praticar inglês. Geralmente esses encontros têm um valor simbólico, 5 dólares, 10 dólares, porque eles oferecem bebidas e comidas nesses encontros. Mas o mais interessante desse aplicativo é que você pode procurar qualquer coisa. Então se você não quer ir só pra praticar inglês, você pode procurar qualquer palavra-chave. Vamos supor, rock and roll, ou rock and roll, né? E daí o que vai acontecer? Você vai encontrar vários grupos na sua área que têm o mesmo interesse que você. Daí você vai e encontra um monte de gente que pensa igual você, que tem o mesmo interesse que você. E daí vocês começam a conversar, bater um papo aqui, um papo ali e de quebra você pratica o seu inglês. E a minha sexta dica pra você é fazer uma aula presencial de qualquer coisa que seja em inglês. Por exemplo, vamos supor que você gosta de cozinhar ou você gosta de jiu-jitsu. Daí você vai e se matricula numa academia de jiu-jitsu ou numa aula de culinária. O instrutor da aula que você se matriculou vai fazer de tudo pra você aprender e entender o que ele tá te ensinando. Porque ele precisa que você continue sendo aluno dele. Então ele vai repetir várias vezes o que ele tá tentando te ensinar até que você entenda. Com isso duas coisas vão acontecer. A primeira é que de tanto ele repetir, você vai acabar aprendendo as palavras. Então você vai aumentar o seu vocabulário. A segunda coisa que vai acontecer é que se você tiver alguma dúvida, você não vai ter jeito. Você vai ter que perguntar em inglês. Então você vai acabar quebrando aquela barreira do medo de se comunicar em inglês. E você vai se sentir confortável em conversar em inglês com essa pessoa. E de quebra, você vai aprender a cozinhar ou aplicar um jiu-jitsu. Olha que maravilha. Então é isso aí galera. Eu vou ficando por aqui. Seis maneiras de aprender inglês nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão além das que eu comentei aqui, coloca nos comentários aqui embaixo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com três pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau.